Uma nova versão do Guia do Passageiro já está na internet, com informações sobre viagens, direitos e deveres do turista. São dicas, por exemplo, sobre cuidados com a saúde na hora de viajar e também orientações sobre o transporte de animais. Esta é a quinta edição do Guia do Passageiro e desta vez traz novidades. Além da capa ilustrada, agora tem um novo formato Está Menor. Também traz dicas sobre câmbio, com informações, por exemplo, sobre onde comprar moeda estrangeira e limites de operações financeiras nas viagens. As orientações do Guia do Passageiro servem para viagens domésticas e internacionais e está disponível na internet e também nos balcões de informações da Infraero nos aeroportos.